Opa, tá cheio de prego, cuidado! Galera, a gente tá aqui no sítio, aqui onde é o... Onde nasceu o Jonathan. Galera, olha o que a gente tá fazendo aqui, ó. A gente tá tirando a pinha direto do pinheiro. Olha onde é que tá o Jonathan e o irmão dele. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Olha lá. Lá em cima. Cadê, cadê, cadê? Ó, aqui. O Jonathan tá mais na ponta. Vamos ver se eu acho o Jonathan pra vocês verem aqui. Ó. Eles tão lá em cima, galera. Olha isso aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Caramba, galera. Olha lá. Galera, pra quem não sabe, isso aí é do trabalho do Jonathan Santos. Há um tempo atrás, antes de ele pensar em fazer o canal no YouTube, ele trabalhava com isso. Então a gente veio pra cá pra fazer uma visita aqui na família dele. E ele tá ensinando aqui como é que faz pra tirar aqui, ó. Olha só. Olha só como é que é cada pinhãozão, cara, que sai. E a gente já vai fazer hoje à noite, já. A gente vai fazer um acampamento aqui e já vai fazer hoje à noite. Olha só, galera, como é que ele vem, ó. Tá vendo, ó. Ele vem num... Não sei lá como é que é o nome disso aqui. Meu Deus do céu. Vocês vão me dar pinhada na cabeça? É, embaixo tem que se cuidar, hein. Vai, pode dar, ó. Cada bagra de pinha. Que piada de apartamento? Que? Piada de apartamento. Ele não conhece o pinhão e nem pinha. Não. Não conhece o pinhão. Não, eu conheço o pinhão. Eu queria saber como é que é o nome do negócio inteiro. Ó, é pinha. Pinha, pinha, pinha. Pinha, pinha, pinhão, mano. Entendi. Vamos ver da onde? Ô. Oi. Pinhão vem da pinha, pinha vem do pinheiro. Entendi. É, realmente, galera, eu não conheço isso aqui, né? Eu não sou daqui, né? Mas lá em Santa Catarina também tem coisa que ele não conhece. Quer ver? Vou falar para ele algumas coisas de Santa Catarina aqui, não sei. Ô. E tu sabe de onde é que vem a tainha, não? Tomar? Da água. Da água, é. Da água. Da água doce. Água doce? Hum. Cada um na sua aí, ó. É, tu é do Paraná, tu conhece. Água doce e água com açúcar. É. É, galera, viu? Cada um no seu quadrado. A tainha é um peixe que tem lá no sul de Santa Catarina, que vem para cá do Rio Grande do Sul. E tem a época do ano que tem bastante tainha. É um peixe muito bom, inclusive. E, galera, vou mostrar para vocês aqui. Hoje à noite nós vamos fazer um acampamento, fazer uma fogueira e vamos levar isso aqui. E eu vou levar para vocês tudo aqui, para vocês acompanharem comigo aí. E, galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreva aí e deixa o seu like. E muito obrigado pelo crescimento do canal. A gente está quase batendo a meta aí de 200 mil inscritos, graças a vocês. Então, senta o dedo aí, ó. Já se inscreva aí. Não deixa passar batido, porque eu estou trazendo bastante conteúdo para vocês. Meu Deus do céu. Quase acertou nele lá, ó. Jesus do céu. Ô, tu viu, Antony? Antony, ó. Falei, Antony. Desculpa aí, eu não quis te ofender. Ô, Café. Desculpa, tá? Eu te chamei de Antony, eu não quis te ofender. Meu Deus do céu. Aquele vagabundo. O que foi? A Jana quer te sacanear. O quê? A Jana quer te sacanear. Por quê? Ela quer catar todo o espinhão e fazer sozinha lá, no meio do mato. Esse espinhão aqui que eu já espetei os dedos tudo aqui, ela quer pegar? Tudo. Ela quer pegar tudo. Deixa sem nada. E o do... Ó, meu Deus. O do Jonathan também? De todo mundo. Ela quer fazer. Vazar. Vocês vão ficar na mão. Nossa, obrigado por ter avisado. Valeu. Juntos, pai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou catar tudo, então. Ela tem um ó. Ela guardou um monte lá, um negocinho branquinho lá. Onde? Lá na minha moto? No gorro lá. No gorro lá. Tá vendo? Aham. Lá, aquele branquinho lá. Tá guardando lá. Tá cheio, cara. Eu vou pegar também, então. Beleza, fechou. Eu vou pegar isso aqui e vou pegar aquele que caiu ali. Ué, muito sacanagem. Não, mas deixa pra mim. Eu vou fechar a parceria contigo e daí pegar e fazer isso, mano. Fechou, deixa pra mim. Eu achei muito sacanagem. Deixa que eu vou pegar ela. Vamos juntos. Então, galera, é o seguinte. Agora o café me deu os toques aqui, ó. Ei, mas eu quero uma partezinha. Não, claro. Fica tranquilo. Não, não vai dar. Não, e é muito também. Eu não vou querer isso tudo. Eu queria só levar um pouquinho pra minha família. Entendeu? E aí, assim, ó. Eu vou deixar ela sem. O objetivo é deixar ela sem nada. Sem nada. Entendeu? Fica na mão vazia. Boa, fechou. Ó, tá aí sim. Oi, cadê a escada do Jonathan que tava ali? Ah, é verdade. Ela tinha uma escada pro Junta não pegar. Ela tinha uma escada pro Junta não pegar. Ó, já tá te chamando lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó que agoniada, né? Ó, meu Deus, não pare de cair. Então, galera, eu vou agilizar então aqui agora. Ó, o Jonathan jogou um monte aqui pra mim. Aí, ó. Aí, galera. Sabe aquele pinhão que a gente compra em Santa Catarina na beira da estrada? Então, é tudo assim que ele vem. Olha só aquele mal. Pra mim, isso é novidade. Não sabia que vinha desse jeito assim. Olha aí. Olha que pinhãozão bonito. Que da hora, né? Meu Deus, não pare de vir pinha. Não, mas tem bastante, mas é menor. Meu Deus, é muito espinho que tem. Esse negócio. Olha lá pro seguinte. Ó, o café tá lá. O café tá na coelha lá. E o café fez a frente pra mim. O café deu o toque. A Jana pegou e tirou a escada dele. Deixa eu caminhar ele. Ô, Jonathan. A Jana tirou a escada aqui, mano? Como assim, velho? Fala baixo que ela vai ouvir. Ela tá ficando louca? Aqui, ó. Pô, o café tá ficando louca, né? Será que eu vou descer daqui? Peraí, vou botar a escada aqui de volta. É, porque tá louca, né? Tá tirando, né? Tá tirando, né? Nossa, eu tô com o dedo todo sangrando, cheio de espinho. Beto, vai ficar com uma dor nas coxas. Consegui com segurança, consegui descer, usei um pouco cedo, vou jogar as cordas pro Alex agora e vamos ver o que a gente conseguiu colher. Segura aqui, café. Vai lá. Ai, meu, eu esfolei menos do que aquele dia. Leandro, você tava junto, né? Aham. Você esfolou todo aquele dia? A hora que eu comecei a usar a cabeça. A hora que eu comecei a usar o cru, o cerebelo. Daqui, eu vou jogar a corda. Olha o tamanho disso aqui. É, vai dar o saco cheio, cara. Bem o que você falou. Olha ali, ó. Todo mundo tá na função aqui, galera, ó. Catando as pinhas. E tem bastante, né? Se for contar, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Mais umas 15 lá. E esse saquinho aqui, tchau, pode ver. Pinhãozinho fresquinho, galera, novinho. Isso aqui é bom. O que a gente comeu na caverna aquele dia tava meio ruim. Porque é velho, né. Imagine quantos dias o pinhão colhemos agora. Aí ele até chegar balneário. Ih, demora pra cacete. Então, não tem coisa melhor que você comer um pinhãozinho assim, galera. Fresquinho, meu amigo. Uma delícia. Está cheio aqui, hein? Está cheio, cheio Vai, Jonathan, desce aí, mano As escadas já estão aí, já Ó, ela pegou isso aqui, ó Está cheio de pinha Cheio aqui Vou pegar isso daqui Eu vou jogar aqui também Não vou desperdiçar nada E ainda vou ganhar um gorrinho ainda E o Jonathan está lá agarrado, tentando descer lá Galera, é muito difícil, não tem noção Não, tu quisesse me engrupir Não, não, não Ó, ela tirou a escada de ti, ô Jonathan Eu botei a escada para tu poder descer Então a gente tinha combinado Mas o café deu papo para mim Ele falou que tu me sacaneou Foi o café Eu vou falar que foi o café Olha só Ah, eu falei sem querer Foi mal o café Eu falei muito empolgado Foi mal Ó, ele vai ficar com todos os pinhão Ô Jonathan Dá um jeito na tua mulher aí, cara Eu não quero nem saber Ó, o café aqui, ó O café não Nada de pinhão Não, aqui tem o pinhão Ô, tu disse que ia fazer Está esgaçando teu negócio todo Tu disse que tu ia fazer Eu não, quem disse foi tu Eu não disse nada Né? É a parceria? É Ele disse que ia fazer parceria De dividir os pinhões Você está roubando os pinhão Não, se tu pegasse todo o meu pinhão Mas você está com os pinhão tudo lá? Não, está lá aqui Está aqui, ó Botei aqui, ó Ele falou que tu queria pegar os pinhão E vazar com todos os pinhão E deixar nós chupando o dedo E tu botou a escada lá para ele Porque nós íamos catar todos os pinhão Olha a quantidade de pinhão que tem agora Vou pegar agora Eu já combinei com ele Eu combinei antes que tu com ele, entendeu? Tu ia pegar tudo para ti Assim eu vou rachar com ele Nossa, está cheio de prego Cuidado E aí, galera Acho que eu arranjei Arranjei uma encrenquinha Coitado do café Corre, café Corre, café Arranjei uma encrenquinha